É uma pergunta bem ampla e difícil de achar uma resposta, Mancleia, porque mediunidade desordenada, desequilibrada, ela tem muitos motivos e aqui a gente cabe, a gente passaria uma live toda falando sobre isso e não acharia, não teria fim, tá? Porque aí a gente tem que passar a entender o que é mediunidade desordenada, né? Tem que, aí a gente precisa entender o que nós estamos nos referindo, tá? Porque eu vou ser bem sincero, vou ser bem sincero, a espiritualidade interfere, tá? Mas se a pessoa, ela trabalha com banda, por exemplo, ela tem um amparo espiritual e essas entidades, elas devem interferir nesse processo de mediunidade, inclusive se houver um estágio de desordem. Então, se há desordem, a mediunidade e os guias dessas pessoas, desses médiuns de um bando, eles devem interferir, né? Hoje, agora, há pouco, estávamos jantando agora, fazendo um café para jantar antes da live, tomando um café ali, a gente estava falando bem sobre isso, sobre as situações que, inclusive, aconteceram comigo, mãe Cleia, de eu realmente não ter, no início, eu não tinha controle sobre o que acontecia comigo, espíritos que eu via, situações em que eu era colocado, né, nessa ordem de ver, conversar, ouvir, presenciar situações, e havia uma interferência muito forte da espiritualidade para comigo, que chegou um determinado momento em que eu achei que eu estava ficando louco, e que realmente eu tive muita dificuldade para o dia a dia, para as minhas ações sociais, para trabalhar, inclusive, e outras situações onde eu tinha uma interferência disso, e a partir do momento em que eu me coloco à disposição dos trabalhos espirituais, de entender um pouco o Umbanda, aqueles espíritos que estavam ali me tutelando e trabalhando comigo, eles também se colocam à disposição para me ajudar a entender esse processo de mediunidade e como trabalhar e como diminuir o impacto dessa ação extra-médium, a interferência externa, interferência de outros espíritos, né, então se for nessa questão desse tipo de desequilíbrio, eu creio que todo médium que é médium de trabalho, que é médium que tem sensibilidade, ele tem uma questão de ter uma conexão com seus guias. Agora, se ele é médium de Umbanda, se ele é médium de Umbanda e ele não consegue esse amparo dentro da sua mediunidade, da sua coroa mediúnica, tem alguma coisa errada com essa coroa mediúnica. Buscar esse amparo fora, para mim, é meio estranho, quer dizer, então que tipo de espírito está ali, entende? Que tipo de espírito esse médium está trabalhando que esse espírito não se coloca à disposição dele para ampará-lo quando ele mais precisa da espiritualidade e do apoio dos seus guias, né, não são guias. As pessoas não chamam os mentores da Umbanda, né, e por que é que esses espíritos não se colocam à disposição desse médium para auxiliá-lo? Qual que é o papel dos guias desse médium na sua vida? Se não é para auxiliá-los a crescer e melhorar e a evoluir e melhorar, inclusive, na questão de mediunidade, não tem propósito nenhum esse guia estar ali para supostamente amparar o médium. Então, muito cuidado com essas situações onde a gente vê desordem mediúnico, tá? Porque a mediunidade desordenada, ela é um equilíbrio, um desequilíbrio entre o contato do médium com os seus guias, porque ele não tem essa conexão espiritual. Agora, é muito comum ver médiums que não trabalham numa religião, elas sofrerem, sim, ataques da espiritualidade ou sofrer com esse contato ao qual elas não entendem. Mas a mediunidade, às vezes, para a pessoa que não sabe o que está acontecendo, para esse médium que não tem um amparo, por exemplo, como nós na Umbanda, pode parecer, beirar a psicose, né? Então, ele pode achar que está ficando doido. Então, muitos problemas associados a problemas psicológicos, elas são por fatores mediúnicos que não são trabalhados. Aí, a gente tem vários. Aqui também a gente entra a questão ali que vocês estavam até brincando no chat sobre um obsessor que o Umba, espíritos que estão interferindo nisso. E a mediunidade é isso. A mediunidade é ter contato com esses espíritos que têm uma vibração e uma moralidade um tanto quanto duvidosa e estão algumas vezes ali para nos perturbar ou para perturbar outras pessoas. E é isso que se trata a mediunidade. O pessoal acha que mediunidade é só falar com anjinho. Não é. Não é. Não fantasiem. Não pensa que a mediunidade é só coisa bonita, é só como fala nas literaturas. Não é. A mediunidade é mais profunda. Então, tem que parar de romantizar a mediunidade e achar que tudo vai trabalhar dentro da devida ordem. Não. A desordem faz parte do processo mediúnico e como a desordem e o caos estão inerentes na nossa vida cotidiana desde o princípio da humanidade. Isso não vai acabar. Agora, desequilíbrio pode ter vários motivos. Pode ser falta de conhecimento. Pode ser falta de ligação com a sua espiritualidade. E pode ser obsessão. Pode ser quiumba. Pode ser um espírito que está ali realmente para te perturbar. Isso tem. Tem muito. Então, desequilíbrio aí depende. Tem a questão do senso moral. Onde é que essa pessoa anda? Com quem ela se relaciona? O que ela faz no dia a dia? Porque o desequilíbrio pode ser aí. E eu vou mais. Não adianta você ser médio de umbanda e viver uma vida toda desregrada, né? Achando que pode fazer o que quer porque você é médio de umbanda. Não é. Você precisa se cuidar e tem que cuidar do seu bem-estar, do seu espírito, do seu corpo, da sua qualidade de vida e também da sua sanidade mental, né? Tem que assistir programas que são bons. Tem que se afastar de determinadas situações cotidianas. Tem que se afastar de vícios. Então, não adianta ser médio de umbanda e ter uma vida toda desregrada. Então, desequilíbrio, ele vem do despreparo. Assim. Vem do despreparo. Se é médio de umbanda, continua com esse desequilíbrio, tem alguma coisa errada com a ligação com a mediunidade. Se é que ainda tem essa ligação. Eu acredito que o médium não tenha ligação com os seus guias e está fazendo de qualquer jeito. Tá? Porque, de novo, repito, é importante e tenho certeza que é regra na mediunidade, não. Perante aos nossos guias que se o médium está para tutelar, se o guia está para tutelar, ele vai ensinar esse médium como lidar com a sua espiritualidade. Se não está ensinando, tem alguma coisa errada com essa ligação. Ou não está acontecendo essa ligação, ou então essa ligação não existe. Pode ser coisa da cabeça do médium. Tá? Mas, normalmente, esse desequilíbrio vem do despreparo. E aí a gente vem para todos os âmbitos, que pode ser visões que não conseguem ordenar, comunicação que não conseguem ordenar, incorporação em qualquer local indevido. E aí a gente liga a questão de quiumba. Tá? Quiumba, zombeteiro, espíritos fingindo ser guias. Tá? Então, pode ser de várias formas. Então, desequilíbrio na mediunidade vem de despreparo. E na Umbanda não pode perdurar desequilíbrio. Quer dizer que falta ligação com o guia ou não existe guia.